Alto risco e clima hostil. Agentes federais expostos ao perigo no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Sobe o som. Vamos na região de Mato lá. Pede pra regraçar a gente lá no final. Os agentes precisam agir com rapidez para evitar que os crimes nas rodovias aumentem o lucro de facções criminosas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal não vão recuar. E os perigos dessa ação, você confere agora no seu Linha de Combate. No ar. Tô até se ligado aí. Como é que você viu aqui, ó? Positivo, irmão. Vamos retornar. Com destino ao Jardim Gramacho, que é sério. O GPT tá no dia. Uma força-tarefa em ação. Equipes da elite. Da Polícia Rodoviária Federal. O GPT, Grupo de Patrulhamento Tético. Vaga que eu vou, hein? E o NOI, Núcleo de Operações Especiais do Rio de Janeiro. A ação simultânea acontece em três comunidades. E cada equipe tem um alvo. Olha o veículo que abordou. É... É um ônix prata. Esse veículo que abordou a carga e pegou a cor. Acabaram de roubar uma Honda HR-V, na cor branca. E ela tomou destino à comunidade, no dia que for que mente. Ai, na renascer aqui, saiu uma motinha correndo quando viu a gente, hein? Mais gente correndo. Uma quadrilha ataca a Rodovia Federal. Roubam um caminhão com a carga, um carro e uma moto. A ação da PRF exige agilidade. Inteligência. A ideia é recuperar os bens roubados. Antes que sejam transformados em dinheiro. Por isso, há urgência. Mas a missão não será nada fácil para o NOI. E para o GPT. Tá passando aqui, mano. As operações são realizadas em duas comunidades. Jardim Primavera e Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Rodovia Federal Washington Luiz, a 040, atravessa os dois locais. Já a terceira favela é a do DIC, próxima à Via Duca. As regiões são dominadas por organizações criminosas. Nas entradas, nas saídas, os bandidos montam as barricadas. Na verdade, todas as transversais ali tem uma barricada protegendo aquele local ali, né? No final dessa rua aqui, de frente ali, é um ponto deles, entendeu? Onde que eles se reúnem aí. E aí, toda essa região aqui, ao entorno, é cercada por barricada. Para retirar os obstáculos, os policiais têm que sair do blindado. Os agentes ficam expostos e os criminosos aproveitam para atacar a polícia. O momento mais crítico é o desembarcar para a retirada dessas barricadas aí. Desembarcado, outra frente. Nesta barricada, os policiais tentam a força. O piloto engata a ré e libera o caminho. Mas a tensão aumenta. Quando é preciso seguir a pé, não há onde se abrigar dos disparos. Vamos evoluir para ali. Conforme a equipe avança, uma nova proteção. Aquela linha de barricada de concreto, que eles usam como abrigo. É de aço, revertido com concreto dentro. Blocos como este estão espalhados em áreas estratégicas. Alguém fica ali bancando a fuga do restante da bandidagem aqui para a região de mar. Os atiradores do tráfico usam as seteiras. Levantam uma parede na rua ou na calçada. Um buraco para apoiar o fuzil. Uma verdadeira engenharia a serviço do crime. Os tiros são constantes na comunidade. Moradores viram reféns ou vítimas desses disparos. Os tiros são constantes na comunidade. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Criança correndo no meio da rua. Toma cuidado. Deixa eu correr. Mas tem um monte de criança na rua. Tem um monte de criança no meio da rua. Vai. Tem um monte de criança no meio da rua.